Hoje o governo federal ofereceu ajuda ao governo de Santa Catarina para qualquer necessidade de combate à onda de violência no estado nos últimos dias. O presidente da república em exercício, Marco Maia, telefonou hoje para o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Marco Maia é presidente da Câmara dos Deputados e assumiu a presidência da república pela quarta vez na última quinta-feira, com a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Espanha e de Michel Temer à Alemanha.